Queridos, Deus Pai Todo-Poderoso, pelo seu enfim do amor, enviou o seu Filho Jesus para vir ao mundo, derramar o sangue na cruz e remir o homem, dando-lhe a oportunidade da salvação. Portanto, é hora de buscar o Espírito Santo com toda a diligência e ser por ele guiados aos caminhos de santificação, ao caminho da salvação, ao preparo para o arrebatamento da igreja. Portanto, queridos, não há tempo a perder, porque breve, muito breve, a trombeta soará e não abrir e fechar de olhos, a igreja fiel será arrebatada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom. Louvado seja o nome do Senhor.